Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Executivo, Sras. e Srs. Deputados. Portanto, eu queria dizer aqui algumas considerações sobre esta proposta, que é a aprovação do relatório final de adjudicação da empresa deitada da reformação do campo de futebol da LAS. Bom, em primeiro lugar, nós consideramos de elevada importância o investimento nos equipamentos culturais e desportivos, no que estes têm de integração das populações na vida do seu Conselho e apoio aos jovens, e não tão jovens, como é evidente, na sua vida social e a ocupação de tempos livres. Só com uma rede de equipamentos culturais e desportivos, se incrementa a qualidade de vida dos munícipes, que é o que todos desejamos para os habitantes do Conselho do Eiras. Mas passando agora em detalhe um pouco à proposta, eu queria simplesmente resumir alguns factos que parece que serão, na minha perspectiva, poderão ser relevantes, do Partido Socialista. Ora bem, esta adjudicação resulta de um concurso cujo o preço base foi 2.118.000€. Relativamente a este concurso, três concorrentes não apresentaram propostas justificando que os custos não se enquadravam no preço base, portanto eles teriam preços mais altos. Um concorrente apresentou mesmo uma proposta com valor superior, ficaram três concorrentes. Desses três, um foi excluído por razões jurídico-administrativas, ficaram dois. Dos dois, foi adjudicado à empresa vulgarmente conhecida por a ABB, portanto o Alexandre Barbosa Borges, pelo valor de números redondos, 2.150.000€, que é, então, somente cerca de zero, um pouco mais, de 0,1% abaixo do preço base. Concretamente é 0,14% do preço baixo. Portanto, e daqui resultaria a primeira recomendação do Partido Socialista, atenção à construção dos preços base, sob pena de se virem até concursos desertos, o que, como todos saberão, está a acontecer recorrentemente no país e penso que é aquilo que não se pretende. Na situação atual, com a inflação, já no ano passado os valores dos índices dispararam, e este ano também, portanto, aliás o Governo está neste momento a produzir legislação nesse sentido, recomendávamos uma especial atenção na construção dos preços base. Uma segunda nota, enfim, da qual já falámos também aqui numa outra Assembleia, e sobre a qual o Sr. Vice-Presidente até nos deu razão, o que nós agradecemos e nos congratulamos, é que esta obra é uma obra predominantemente como a componente de engenharia. Aliás, aconselho todos a verem o mapa de quantidades e a ver o tipo de obra que está lá representada. Todavia, os membros efetivos do júri são todos arquitetos, só estando uma engenheira como segunda suplente do júri. Queremos aqui dizer o seguinte, não está em causa a longa experiência do Corpo de Arquitetos da Câmara Municipal do Eiras, e nem a sua elevada competência, de qual nós estamos absolutamente convictos. Mas é adequado que numa empreitada com forte componente de engenharia, os engenheiros estejam não só presentes na composição do júri, como também no acompanhamento da empreitada. Por último, queremos também acrescentar que a arquitetura e a engenharia não são concorrentes, mas sim complementares na perseguição da melhor execução das empreitadas. Ainda, e a fim desta Assembleia, poder acompanhar e ter um maior conhecimento da execução das empreitadas, requer-se que a conta final da empreitada venha ao conhecimento da Assembleia. Julgamos que é uma peça bastante importante da empreitada e com o maior interesse para os senhores deputados, principalmente numa altura de elevada inflação e com os presos a dispararem no que concerne a empreitadas. Por último, e porque se considera que a participação pública nos investimentos do município é um princípio de participação democrática a preservar, questiona-se se o Conselho Local de Ação Social se pronunciou sobre este projeto. Tenho dito. Obrigada.